Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, antes de começar o vídeo, já deixa aqui o likezinho gostoso para me ajudar e se você não é inscrito aqui na família, não deixe de apertar aqui o botão, se inscreva para não ficar por fora de nenhum vídeo que eu estou postando muitas coisas. Bom, o vídeo de hoje eu resolvi pegar todos os corretivos que eu tenho aqui e falar quais os melhores, quais os piores, quer dizer, piores assim, né, que eu não gostei, que não deu certo para a minha pele, tá? De repente para a de vocês vai dar certo. Então, antes de começar o vídeo, não quero deixar muito longo, que tem o corretivo aqui bastante. O esmalte que eu estou usando é esse da Esmalte 5, da coleção Santas Amigas, o Cintia, que é esse nudezinho, muito fofo. E o batom é o da MAC, que é esse pink, estou achando até estranho, que ele é tipo um holofote. Vamos tentar. Fuxia Flycare. Bom, então vou começar aqui. Bom, assim, eu não vou eleger de primeiro, de primeiro, mas eu vou colocar aqui o meu top, o que assim, ditoso, que é o que eu mais gosto, assim, que realmente faz toda a diferença, que é o da Tracta. Esse aqui é o mate claro. Ele, assim, até agora, dos que eu tenho aqui, ele, assim, é o meu queridinho, é o primeiro, número um, não vivo sem, ele não craquela, ele não, ele não fica, ele não marca as minhas expressões, tá? Ele, assim, ele tem uma ótima cobertura, vou passar aqui pra vocês, ó. Ele tem uma ótima cobertura, inclusive eu tô usando ele nesse make aqui. Assim, ele é fenomenal, quem não tem, tem que ter. Esse aqui vale a pena, é um corretivo que eu pago, eu paguei na 25 de março, acho 15 reais, acho que você encontra aí por máximo, máximo uns 20 reais, 20, 21. Eu tenho tanto ele, o claro, como o amarelo também, que é o corretivo amarelo. Adoro, adoro, eles são perfeitos, realmente, é os meus queridinhos. E, assim, ele cobre muito, a cobertura deles são muito alta, inclusive eu passo até pouquinho, porque senão ele fica carregado. Ele é muito bom, inclusive o amarelinho, o amarelinho eu passo antes da base, eu coloco bem pouquinho, porque ele rende demais. Na hora que você vai aplicando, ele dura horrores, horrores, horrores. Bom, vamos lá. Outro queridinho do coração são os da Naked, da Ruby Rose, tá? Eu tenho o L1 e o L2. O L1, ele é bem clarinho, puxado mais pro rosado, e esse aqui é puxado mais pro amarelado, o L2. Vou passar o L1 aqui. Ele também é praticamente na pegada da Tracta, só que ele é uma cobertura um pouco mais leve, ela não é tão pesada que nem o da Tracta, tá? Da Tracta, eu considero ele uma cobertura alta. Ó. Tá vendo? Ele é ótimo também, o mesmo tipo de aplicadorzinho, ele seca, ele fica mate, como o da Tracta. Ele também não marca minhas linhas de expressões. E o L2, eles são maravilhosos, assim, super baratinho, você acha ele R$4,99, R$5,99 lá na R$25. Até R$10,00 você pagando neles, eles são maravilhosos. Esse aqui é o tom do L2. E olha só, ele, bem parecido, o L2, ele é mais parecido dentro da Tracta. Eles são muito bons. Eles espalham faces, eles ficam sequinhos. Eu não sinto até necessidade de passar pó, porque o pó, assim, se você passar muito, ele acaba marcando as minhas expressões, né? Pra quem já passou, assim, dos 30, que nem eu. Então tem que tomar muito cuidado. Então esses dois corretivos aqui também não marcam. Outro corretivo também é esse cesteto aqui, que o meu é na cor 2, light. Eles também são maravilhosos, eles são uma pastinha, eles são cremosinhos. Olha só. São bem cremosinhos. Estou pegando as cores, tá vendo? Esse aqui é o amarelo deles. Ó, vê a diferença do da Tracta. Olha só, ele é bem mais amarelado da Tracta. Então na Tracta você tem que usar bem pouquinho, que ele marca bastante. Marca não, né? Ele é bem pesado, bem forte. Já o da Ruby Rose, o amarelinho é um pouco mais claro. E aí tem as duas versões. Clarinha. Gente, tá o barulho de ventilador, barulho de chuva, tá? Então, por favor, reconsidere. Olha só, esse aqui é bem clarinho. Ele fica mais um iluminado, tá? Que é esse daqui. E ele também não marca as minhas expressões. Eu passo ele, também não fica marcado. Ele já sinta um pouquinho mais a necessidade de passar um pó, bem pouquinho. Porque pó, pra minhas expressões, pode virar um vilão. Tá, gente? Bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Bom, do contorno eu não vou mostrar aqui, porque eu tô fazendo vídeo de corretivo. Mas, bom, vou testar aqui. Esse aqui, ele também é bem bacana, ó. Ó, tá vendo? Eles tem... Olha a cobertura. Eles são muito, muito fortes. Também adoro. Não marca as minhas expressões. O próximo é o da Natura. Esse meu é na cor Beige Claro, na versão 1. Ele é meio parecido com o da Tracta. Ele também seca. Olha só. Também o mesmo estilo de pincelzinho. Só que esse daqui, ele tem que tomar bastante cuidado, que eu sinto que ele marca um pouco as minhas expressões, tá? Eu senti que ele marcou um pouquinho as linhas. Mas, gosto bastante. O que eu faço, eu passo com mais cuidado. Passo bem menos. Tá? Ele fica... Ele tem uma ótima cobertura também. Esses daqui, a maioria, são todas coberturas de média a alta. Até o da Ruby Rose. Esses daqui. Eu não acho que eles têm uma cobertura leve. Eu acho que eles têm uma cobertura bem média, assim. Não vamos dizer alta. Mas, eles têm uma cobertura média. Esse daqui também, ele tem uma cobertura média. Único, porém, que ele marca um pouquinho as minhas linhas. Então, eu não tô usando muito ele. Eu uso mais... Bem pouquinho. Quando eu vou usar, eu uso ele mais... Bem pouquinho. Outro que eu gosto bastante são esses... Essas... Paletinhas também de corretivos aqui da Jasmine. Essa aqui é na versão B. Essa aqui é na versão A. Gosto bastante. Essa aqui também não marca minhas linhas de expressões. Elas são mais oleosinhas, tá? Pegar esse tomzinho aqui, que é o que eu mais uso. Ela é mais cremosinha, então ela é mais hidratante. Então, pra pele seca, tá? Pra pele madura, ela fica bem bacana. Acredito que ainda tem pra vender. Lá na 25 eu não achei mais, mas... Se procurar no site, em sites, no Mercado Livre, pode ser que você encontre ela. E essa outra versão, essa aqui, já tá quebrada. Olha, também ela é bem cremosa. Tá vendo como ela é bem cremosinha, ó? Ela é bem cremosa. Olha, daqui a pouco eu tô vendo. Então, ela é difícil marcar as linhas. Então, ela espalha bem também, ó. Ó, essas daqui todas já secaram. Agora, as da paletinha da Ruby Rose são mais cremosas. Então, elas não são mais, elas não secam. Olha, derrubando, quebrando o outro. Tá vendo? Essas daqui não secam. Mas essas daqui, ó. Da Ruby Rose, ó. Da Tracta ainda tá um pouquinho, mas ela seca. E a da... Da Natura. Bom, aí eu vou ter esse daqui, que é da... Da Avon. Eu falei, né? As cores lá, que esse daqui é o Beige Claro. Não estou usando quase ele, porque eu me apaixonei mais pelos corretivos líquidos. E os cremosinhos. Mas ele também tem uma boa cobertura. Eu não tenho o braço aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver onde que eu vou arrumar aqui. Esse meu aqui é bem antiguinho. Ó. Ele é bem clarinho. Mas ele também não marca as minhas expressões. Ele não é mate, tá? Então, ele fica bem... Bem mais cremosinho. Passar aqui no dedo, porque... Esse aqui é o meu antigo, mas eu acho que a embalagem tem uma embalagem já nova. Esse daqui é da linha da Ideal Face. Não sei se mudou já o nome também. Mas eu já pesquisei. Tem pra vender ele, sim. Só que eu deixei ele um pouquinho de lado, por causa que eu tô usando os outros. Que eu tô gostando bastante. Mas ele também não craquela. E ele fica muito bom. Tenho esse corretivo aqui da Vult. Que é o de alta cobertura. O meu é na cor 106. Não estou conseguindo usar ele. Então, esse aqui eu vou colocar ele como um corretivo que eu não gostei, tá? A cobertura dele é boa. Ele é facinho de aplicar. Olha, vê essa bisnaguinha. Tá vendo? O aplicadorzinho dele é muito bom. Ele é muito bom. O que acontece com ele? Ele tá craquelando muito, muito na minha pele. Como minha pele, ela tá meia ressecada, então não tá dando pra eu usar esse corretivo nem um pinguinho. De forma alguma. Ele craquela mesmo. Ele craquela muito. Ele craquela horrores na minha pele. Então, eu achei que pra uma pele bem oleosa, tá? Uma pele mais jovem, né? Uma pele assim, mais 18, 20 anos. Bem acneica. Bem oleosa. Mas bem oleosa, bem oleosa. Ele, eu recomendo. Agora, pra pele mais, assim, mais ressecada, que a minha tá ressecada. Minha pele mudou, não sei o que aconteceu. Ela era oleosa. Agora, assim, de uns dois meses pra cá, ela ficou ressecada. Então, tem corretivos e bases. Por exemplo, esse corretivo eu não tô conseguindo usar e algumas bases também. Então, esse aqui, pra quem tem pele ressecada, pele madura, ele marca as minhas expressões. Não recomendo, tá? Mais pra pele oleosa. Então, assim, pra mim, tá sendo um pior corretivo, assim, que ele não tá dando certo. Outro horrível. Esse aqui é horrível. Não tem como usar. Esse aqui é da Mahave. Ele não tem cor. Ele não tem cor, ó. Ele não... Ó, você tem que esfregar, apertar. Não consigo passar. Eu não consegui usar. Ó, tá vendo? Ele não cobre nada. Ele é esquisito. Eu não consigo passar. Sinceramente, eu não consigo passar. Eu achei ele muito ruim. Gosto muito dos batons da Mahave. Os batons da Mahave são ótimos. Mas esse corretivo aqui, sinceramente, não sei como que puder fazer muito ruim. E por último, esse aqui da Jasmine, que é na cor 1. Também confesso que não gostei. Ele é esquisito. A cor dele é esquisita. Ele é muito rosa. Por mais que meu tom é meio rosado, ele é muito rosa. Olha isso aqui. Ele é muito rosa. Não acho ele fácil de passar. Ele é meio melecado. Ele fica... Sabe? Ele fica acumulado nas linhas. Sinceramente, não gostei dele. Tá? Mas é o que eu falo aqui. Não deu certo por causa que não deu certo na minha pele, tá? Então pode ser que a de vocês... Essa aqui acumula muito. Ele acumula nas linhas. Você passa um pouquinho, mas ele acumula. Ufa! Então foram esses meus corretivos. Se vocês tiveram alguma dúvida, deixa aqui no box de informações. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!